Não me lembrei, nem pensava mais em Deus Tinha tédio, tinha dor, quase morri Peregrino e solitário, neste mundo de ilusão Quando ouvi Jesus dizer, vinde a mim Eu senti em mim vai dar, uma nova luz raiar Meus pecados todos, todos carregar Hoje estou muito feliz, em Jesus me sadices Canto alegre, adoro a Deus e sinto mais Te agradeço, meu Jesus Aleluia, glória a Deus Sou teu cérebro, estou seguindo em tua cruz Estarei perante a ti, pregarei aqui e ali Muitas vidas ganharei para Jesus Eu senti em mim vai dar, uma nova luz raiar Meus pecados todos, todos carregar Hoje estou muito feliz, em Jesus me sadices Canto alegre, adoro a Deus e sinto mais Amém?